Quer ficar milionário no Forza Horizon 4? É na MMOGO, links na descrição. Use o cupom AICON pra 5%. Tamo junto, bora pro vídeo! E aí, fala galera, é o AICONSOFT na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de carro surpresa no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o quadro, demorou? Então, manos, hoje vou tá trazendo dois novatos aqui no carro surpresa pra passar raiva, que são dois amigos meus. O VTK, manda um salve, VTK! Salve, rapaziada! Você tá ligado que hoje é o dia de você passar raiva, né? Ah, meu braço aqui já tá até gangrenando aqui. Eita, nóis! E manos, temos aqui também a Bianquinha Lobitz, a irritada, manda um salve, Bianca! Salve! Já tô desesperada aqui, que meu nome vai fazer juiz hoje, né? Irritada, né? E tamo aqui com o Roy, 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 o zumbido procurado, mas não sabe, ó. E aí, galera? E aí, galera? Manos, então vamos começar aqui, vamos fazer uma Colossus com esse carro. Todo mundo pega o carro do Leder aí, beleza? Vai ser cooperação. Se a gente ganhar dos Drivatar, já tá bom. Isso aí é luxo. Vai ter que falar de estresse daqui a pouco. Ó, agora é complicado, manos. Negativei as rodas, coloquei suspensão flexível, coloquei 200% de freio, só que na parte da frente, não na parte de trás, tá ligado? Coloquei pneu slick, suspensão de rali, coloquei diversas outras coisas aqui muito esquisitas e muito cabulosas, tá ligado? O pneuzinho dele aí, vocês tão vendo que tá bonitinho. Dei uma largada no pneu, justamente pra a galera não perder o controle totalmente. É, mas, ó, velho, vai ser da hora, vai ser da hora, eu acho que vocês vão curtir. Tá animado, VTK? Tá empolgado, mano? Pô, empolgado eu tô, só não tô empolgado, tô da rede. Tô da rede? E você, Bianca, como é que você se sente? Ah, eu tô, tô, tô feliz, por enquanto. Ah, beleza. Mano, lembrando-se que a Bianca e o VTK tem canais também, estão postando Forza, posta GTA, posta Forza. Então corre lá, mano, link aqui na descrição e na tela final que eu vou deixar aqui pra vocês, beleza? Vai, já tá começando, Berg. Já tá começando. Ai, Jesus Cristo. Eita, lógico. Coração já tá ardendo, Zé. Já tá ardendo, já, VTK? Caralho. Fica triste, não. Já mudou até a respiração aqui, cara. Mostra o caminho, hein, Hot Wheels. Ué, e esse Bonnie Shark tá fazendo o que aqui? Então, isso que eu tô falando do Bonnie Shark. Ué, eu não tenho Bonnie Shark, não? Eu também não, pô. Daqui a pouco eles vão liberar esse cara. Eu também não tenho, não. Eu quero o Bonnie Shark, eu quero o Bonnie Shark. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Eu só não quero dar rage. Hã? Eu só não quero dar rage. Ah, esquenta cabeça não, só lá, a Bianca fazendo uma dança muito doida. Toda maluca lá, ó. É. Vambora. O rage vai ser tranquilo, VTK. Vai ser tranquilo, só teleira mais de lado. O que é isso, mano? Ah, para... Nossa senhora. Ô, Michael. Puta que... Caralho. Num freco ele não. No freco ele não. Ô, o carro tá doido, mano. Ele vai só... Eu fui o primeiro a rodar, meu Deus do céu. Eu ainda tô de boa. Você tá de boa? Nossa senhora. Nossa, velho, eu tenho último. Nossa senhora, a Bianca já rodou. Sai. Já rodou? Já rodou, já rodou. Ah, peguei a mãe de andar nele. Pegou? Peguei. Ah, não peguei não, me fala qual que é. Eu vou falar pra vocês, só depois que acabar. Não, não, não. Não. Tá errada. Peguei a mãe, tá andando, tá andando. Qual que é, mano? Coloca a quinta e vai. Vai lá no início, mano. Que que é isso? Como é que é, ô, Roy? Coloca a quinta e vai, né? Ah, sexta mesmo. Eu tô na terceira ainda. Ah, mas eles usam o automático, né, velho? Ai. Fica mais difícil. Sai, Roy. Que grilo, mano. Ele aqui. Oi, tudo bem? Não foi por querer. Nossa senhora. Nossa. Aqui, ó. Nossa, ele vai sozinho. Esse carro adora uma parede, velho. Adora. Eu só não passei do Bianca ainda, porque ela não deu passagem. Seja por isso. Ó o drift. Aí. Nossa senhora. Bom, Bianca, vambora. Tem que chegar até o final. O objetivo é correr. Ah, eu não consigo. Não, consegue sim. Não, não, não. Não roda, não. Não roda, não. Ó, o Roy pegou a mãe, ó. O Roy pegou a mãe. Ele vai só nos drifts que eu vi. Ó, é socar a sexta marcha, mano. E ir embora, com Deus. Mas eu não consigo chegar na sexta. Ai. Segura na mão de Deus e vai. Vai, Zé. Segura na mão de Deus e vai. Bora. Pô, eu tinha pego os dravata tudo no início, mano. Caralho, peraí, que eu tô concentrado aqui. Sai, viado. Não fui eu. Não fui eu. Se eu fosse te rodar, eu ia te rodar do lado contrário. Eu tô adiantando aqui, Pio, ó. Por que que ele tá girando um tanto assim, mano? Ele parece um touro. Muito bom, touro pra pouco o pneu. Eu tô andando até bem com ele aqui. Peguei a mãe. É meio acelerador. É meio acelerador. É, mas eu tô assim, meio acelerador. Calma aí, Roy. Ah, ele vê uma árvore, ele se joga na árvore. É, dizem. Ele vê uma árvore e se joga. Não, e aqui só tem árvore. Ele tá indo pra todos os cantos. Parece um touro. Opa, Marco. Nossa, vai ficar forte porque o meu carro virou do Gasparzinho, velho. Vai rodar, Marco. Quase. Roda ele. Roda ele. Roda ele. Roda nada. Não vai rodar nada aqui não, rapaz. Roda ele. Oi, ó. Tranquilasso, Marco. Ah, curva fechadona. Ai, meu Deus. Segura aqui, Gretchen. Me ajuda, Gretchen. Oi, caralho. Ah, não. Fala comigo, roi, no Twin. Ai, eu caí na árvore. Você também caiu? Eu também saí do prazer. Fui que ele faz gracinha, eu fazia ele ficar fazendo o Drift ali. Uai, nós tava num Twin ali, velho. Bonitão. Nossa, cara. Aqui você pode seguir, mano. Você vê lá na parede, assim, ó. Só que deu errado. Deu errado. Meu Deus, mano. Mano, senão não vai conseguir pegar um Dratata, você tá ligado? Quem que é esse que rodou aqui na ponte? Num mini um GTK Game. Nossa senhora. Não, é o Roy 123 2245. Não, 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 não. Ô, parede, tudo bem? Oi, parede, tudo bem? Tem gosto de que essa daí? Nossa, tá com gosto de limão. Oi, oi, oi. Nossa, eu vou botar saco aqui. Nossa, eu vou botar saco aqui. Eu falo com vocês quanto que tá. Mas deve ficar... Essa aqui tá com gosto de tamarino, com certeza. Tem gosto de tamarino. Isso aqui é moranguete. Moranguete? Ah, e essa aqui é maracujá. Nossa, os dois vai botar tão assim, ó. Já estão sentados lá esperando a gente. Nossa, devem disparar lá dentro do VTK aqui agora. É o zumbi, é o zumbi. Tô chegando, hein. E aí, Roy? Bora pra pista, pô. Boa. Rodei de novo, mano. Eu já tô pensando em ficar com ódio de descargar. A gente tá rodando. E aí, Beteca. Mano, eu vou jogar a cinta no meu carro. Eu tô em 180 km. Eu não acelero mais que isso. Roda não, filho. Segura. Eu não consigo, porque se eu botar mais ele vai rodar. Ele não pode estar com rotação alta. Eu já percebi. Eu tô com quase 300 km por hora aqui, Zé. Nossa, como é que você tá rodando, não tá rodando, então? Eu tô a 220 km. Eu tô controlando o carro, pô. 240 km. Nossa. Vamos gravatar aqui, viado. Rodei. Vem cá, gravatar. Vem cá, gravatar. Pelo menos você, cara. Meu Deus. Nossa, que brilho foi esse, Zé. Quer catir o carro? Nossa, vai tomar no cu, caralho. A parede aí gostosa. E aí, Beteca? Toda aquela ceninha bonitinha, véi. Hã? Aquela cena bonitinha. Eu não consigo pra sair do mato. Vem cá, caralho. Não roda, mano. A Bianca tá invocada, véi. Nossa, filho da puta. Caralho, esse carro fica rodando, ele é desgraçado, mano. O negócio é pegar o controle dele, Zé. Mas não tem, não existe, filho. Ele tá rodando. Eu entro no mato, ele fica parecendo que tá capetado. Ai, parede branca, adoro. Parede branca, essa aí tem gosto de tamarindo. É a de tamarindo. Não, não roda não, pão no cu. Roda não. Nossa senhora, mano. Aí, véi. Que carro é esse, Zé. Sai, Roy. Tá disputado, hein. Pô, tá disputado? Eu já... Eu já garanti que é o último mesmo. Tá disputado. O seu lugar já garantiu, Bianca? Não, tá garantido. Ai, eu não peguei a manha, não. Eu, piora que eu pego o Roy e o Beteca. Mas eu volto pra trás de novo. Nossa senhora. Tamarindo. Ah, caiu na sessão. Ah, não. Caiu, não. Deu dentro de um NC por conta própria. Certeza. Ele falou, não vou chegar até o final dessa pista. Você foi desconectado da sua vida. Mentira, mentira. Que eu vi separando o carro. Que eu vi separando o carro. Eu tô passando o ponto de controle de ré, mano. Ô, véi. Eu posso falar uma coisa pra você, Roy? Pra mim, esse aqui é o... Esse carro é mais chato que o Cone Segue lá, mano. Caraca, mano. Olha, eu ainda acho que o Cone Segue é pior. Porque o Cone Segue tem mais velocidade. E tava brincando, né? De cebola. Ah, só porque eu tava aí, eu e o BTK... O último carro surpresa... Ô, BTK, o último carro surpresa que eu tive... Era uma Kombi que só tortava pra esquerda. Ela não tortava pra direita, não. Jesus. Não brinca, não. Tortão pra esquerda é o nome do bicho. Nossa. Esse aqui é pra todos os cantos, que ele vai pra todo lado. Nossa, mandou um drift aqui. Menos pra frente, né? É. Nossa, ele era um pouquinho. Tipo, se eu botar pra 200, ele chupa pra esquerda. Aí eu tiro, ele vai todo pra direita. Corre. Fiquei de cara que o Forza desconectou. Freio mandou abraço. O Freio mandou abraço. É porque só tem Freio na dianteira, não tá com Freio na... Pô, nem o Freio na dianteira deve adiantar, véi. Tá pau pau ali com o BTK, véi. Pô, o Forza trollou. Meio ter um espírito... Tava nada, rapaz. Tava atrás. Falou sim, cara. Ele veio. Tava comendo poeira. Ele falou assim, Mike. Ele falou assim, não vou passar o BTK, vou beijar a árvore aqui, filho. Ah, é, pô. Olha, mano, o BTK ficou na minha frente, Berg. Pô, deixou na natureza. Tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Ele tá com o controle de extração ligado. Pô, véi. Eu tô brincando. Oxe, eu nem vou conseguir terminar. Ah, eu tô chateada. Ah, fica triste, não. Pelo menos você não ficou em último. O Roy ficou. Ah, é verdade. O Roy ficou em último. Tomou NC, pô. É, ficou em último. Que trampo, véi. Que trampo. Meu Deus do céu. Essa aqui eu não dei conta, não. Não, essa aqui, pô. Sangue de Jesus tem poder, né? Não, tem carro que eu faço que fica dirigível, né, Roy? É. Mas hoje... Nossa, meu amigo. Esse aqui é um carro, mano? Não sabia. Esse aqui foi tenso. Mano, lembrando a vocês... Esse aí? Oi, Roy? Esse aí merece a parte 2, hein? Merece a parte 2, hein? Só que com o resto dos procurados. A galera toda, né, véi? Esse aqui merece um parte 2. Merece, galera? Deixa um like aí, beleza? Mano, lembrando a vocês que a bolinha do VTK e a bolinha da Bianca tá aqui, beleza? Corre lá e fala dos reis de lá, tá ligado? Que os reis já é o mais gostoso. Mais da hora. Mano, fiquem com Deus, até a próxima e... Falou!